E aí pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos continuar com o nosso curso de Vue.js na prática Hoje nós vamos criar o menu do nosso mini e-commerce E vamos aprender um pouco mais sobre diretivas no Vue.js Vamos ao nosso código Estou no Atom, vou abrir o meu mini e-commerce App.View Vou apagar esse input aqui que não me interessa mais Que foi o exercício da última aula Nas próximas aulas nós iremos fazer as correções Bom, antes do meu título eu vou colocar o menu Que vai ficar lá no browser para vocês Tem que entrar NPM Run Dev Eu quero colocar o meu menu aqui nesse cantinho Vamos ao código Aqui, antes do título eu vou colocar esse trechinho aqui MDButton com classe MDIcon, Button e o ícone com descriçãozinha de menu Essa classe é do ViewMaterial, essas classes também Essa MDIcon também Vamos ver o que aconteceu Olha lá que bonitinho Está aqui, mas ainda não funciona Está faltando alguma coisa aqui Sim, eu preciso criar um link Para que ele execute uma determinada ação Quando clicada Como nós fazemos isso Nós chamamos a diretiva do Vue.js Agora, o que são as diretivas no Vue.js? As diretivas são os atributos diferentes dos atributos do HTML No Vue.js, toda a diretiva começa com o V, tracinho, seguido pelo nome da diretiva V, tracinho, ou, que é o nome da diretiva, V1 A V1, ele sempre vai ficar escutando E quando for acionado Ele vai chamar o determinado evento Aqui no nosso caso, o evento que eu quero é o clique Eu preciso chamar ele em algum local Eu vou nomear aqui como Tuggle Left Side Neve Ele vai chegar, vai abrir aqui Na lateral Se a gente ver, acabei de colocar lá Já me deu dois erros Propriedade ao método Tuggle Left Is Not Defined Isso daqui a gente vai resolver já já Vamos ao próximo Invalio Handler for Evento Click Got Undefined Se eu vier na documentação do Vue.js E vir na parte da diretiva V1 Nós temos as especificações Alguns exemplos, argumentos Também alguns modificadores Nós vamos usar aqui o modificador native Ele serve para modificar o elemento root do componente Eu venho aqui, ponto clique, ponto native Aí agora eu recarregue Não tem mais erro nenhum Somente o do Tuggle Left Side Neve O do clique já está certinho Bom, agora eu vou criar o meu menu Vamos lá Logo abaixo do meu toolbar Eu vou criar o meu menu Aqui, para ficar bem semântico Eu vou atualizar para header Que é o header O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Chamei o MD Side Neve Do Vue Material Coloquei a classe que eu quero E fiz a referência Que vai ser ao Left Side Neve Chamei aqui Side Neve Como se fosse o header Do nosso Side Neve E aqui o conteúdo Pode ter os links, texto, imagem Que vocês quiserem Mas não está funcionando Não, ainda não Ixi Bom Por que será que ainda não está funcionando? Bom Agora Nós precisamos criar Esse carinha aqui em algum lugar Eu não tenho Essa ação Toggle Left Side Neve No meu script Não está aqui Como eu crio isso? Agora nós vamos entrar Na parte de propriedades No Vue.js Existem diversas propriedades Dentro do Vue.js Uma delas Que a gente já viu É a data E Como vocês sabem Nós No Vue.js Nós criamos um Vue.object Que é esse Export Default E nele Nós fazemos Tudo o que for necessário Para o nosso componente Ficar totalmente funcional Agora Nós vamos aprender A propriedade Métodos Que também Vai nos retornar Um objeto Simples Ele irá Conter todos os métodos Utilizar Para realizar Algumas operações Do nosso projeto Com os nossos dados Por exemplo O método Cadastrar O método Editar Excluir Nós podemos tratar Tudo como método Agora Nós vamos criar O método ToggleLeftSide Neve Que vai Que é uma função Será que Só fazendo isso Ele já vai Funcionar? Será? Vamos recarregar Recarreguei Lá Cliquei aqui Olha O errinho Já sumiu Mas ainda Não está abrindo Por que? Vamos dar Um inspect Nele Nada acontece Aqui Aqui eu tenho Os meus componentes Tudo Bonitinho Olha só Quanto componente E nada Bom E agora Como é que a gente Vai resolver isso Quem vai resolver isso Para mim São vocês Meu queridos Esse é o desafio Da nossa aula De hoje Fazer essa bodega Aqui funcionar Vocês aprenderam Hoje O V1 Clique E ainda Usando Um modificador Nativo Mais um detalhe O V1 Se eu ficar Com preguiça De ficar escrevendo Toda hora V1 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 Só coloca um Arroba Clique Fazer o que acontece Não acontece nada Porque não está funcionando Só isso Ou então Eu tenho a opção V1 Dois pontos Evento Ou então Arroba Evento Ele já vai entender Que o arroba É um V1 Olha que legal Então Já criei Já aprendemos Os métodos Um pouco mais Sobre as propriedades Do nosso VueObject E criei O meu Método Do menu Só que O que eu vou Precisar Fazer Para que Essa bodega Do menu Funcione E abre Aqui na lateral Esse é o desafio De vocês Quero que vocês Façam Esse menu Abrir Dica Já entreguei 50% Do código Pronto Para vocês Tá O restante É com vocês Bom Por hoje É isso aí Pessoal Valeu Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau